E Pedro Duran é quem lhe questiona agora. Obrigado, Elisa. Prefeito, bom dia. Parabéns pela vitória em Porto Alegre. Eu imagino que vai ter que ter muito mate nesse chimarrão aí pra poder trabalhar daqui pra frente. Como é que ele... Olha aqui, eu tô tomando um belo mate aqui, ó. Gente, gaúcho, a gente leva pra beira da praia, tá entendendo? Não adianta onde... não importa onde está, que a gente toma chimarrão o tempo inteiro. Mas efetivamente, prefeito, quanto você se serve aí, eu acho que tem uma discussão que é bastante relevante, bastante importante aqui, que é a questão das chuvas. Efetivamente, a tua gestão foi avaliada durante essa campanha, o tema das chuvas e a resiliência de Porto Alegre foi debatido, mas o Porto Alegrense e o Gaúcho ainda estão muito traumatizados com o que aconteceu no começo deste ano. E acredito que você também, como prefeito, tenha aprendido lições, tenha tirado ensinamentos do que aconteceu e que vão produzir algumas mudanças. Vi que o senhor já falou um pouco sobre isso, mas queria dizer assim, temos chuvas previstas para final do ano, para o começo do ano que vem. Qual é a prioridade número um, a mudança número um, da forma como Porto Alegre faz a gestão em relação das mudanças climáticas? Sim. Bom, primeiro, eu sou um prefeito muito atuante na Frente Nacional do Prefeito e tenho debatido esse tema, independente das enchentes, acho que o Brasil tem que ter um plano nacional climático e com as suas realidades regionais locais. O sistema hoje que protege Porto Alegre, a região metropolitana, ele nasceu depois de uma grande enchente de 1941 e é o sistema vigente de hoje por parte da cidade, tem metade da cidade que não tem nenhuma proteção de cheiro. A quantidade de chuva da bacia do Guaíba, o sistema mostrou-se insuficiente por erro de projeto, por execução, por manutenções ao longo de tantos anos. Então, você tinha dois caminhos nesse processo, ou buscar culpado ou buscar soluções. Eu preferi o caminho de buscar soluções, eu sou o prefeito. Então, as obras emergenciais nós já estamos liderando. São várias obras de refazer diques, casas de bombas, com portas que serão fechadas. Eu estou falando aqui de meio bilhão de reais, as obras emergenciais, porque as obras futurísticas, elas dependem do estudo que foi contratado, porque a enchente que deu a origem a esse novo modelo é uma chuva de 4,27 de altura de água, e esse deu 5,37. E aí, vocês também sabem que a Constituição Brasileira, ela tem, estabelece competência nessa matéria, a competência de proteção de cheias é do governo federal. Tanto é que o sistema aqui foi concebido pelo antigo DNES e executado pelo DNES. Esse DNES não existe mais. Então, a defesa aqui que nós estamos fazendo, juntamente, o presidente Lula está dizendo que vai disponibilizar 6 bilhões, mas as portarias não saíram ainda, tem o anúncio desse valor, que o Estado do Rio Grande do Sul seria o gerente desse processo, e nós, os prefeitos, seríamos os parceiros. Estou falando das obras futurísticas. Então, dois momentos, rapidamente recompor o sistema antigo e ter um sistema novo, porque sem proteção de cheias, os empresários vão embora, a economia não funciona, as pessoas não vão voltar para os seus imóveis e perde com isso a cidade. E a cidade, especialmente no quarto distrito, que é uma zona quase central da cidade, vivia um momento de inovação, de atração de vencimento, de muitas startups, de boa cervejaria, de boa gastronomia, mas eu fui o prefeito que, junto com todos os prefeitos do Brasil, enfrentou a pandemia. A gente recuperou a cidade. Tivemos enchentes fortes antes de chegar a 2024. Nós juntos recuperamos a cidade. E só tem um caminho, união dos governos, da sociedade, e recuperar a cidade. É o que nós estamos fazendo e vamos fazer. É o que nós estamos fazendo e vamos fazer.